Veja a seguir Amazônia Agora Oferecimento Colégio Agnos Day Olá, boa tarde para você que acompanha a programação do AmazonSat Começa agora a sua revista eletrônica diária, o programa Amazônia Agora Todos os dias a partir do meio dia nós temos um encontro aqui no canal Que é a cara e a voz da Amazônia e do Amazônida Hoje o programa é muito especial com música e muita informação Para você aí de casa nesse horário de almoço Talvez preparando ou talvez reunido com sua família Hoje o programa vai ser bem bacana, bem gostoso porque tem música E hoje eu vou me preparar aqui para mostrar para você Quem é que está aqui no programa de hoje O Clóvis e o Denilson Eles fazem parte do grupo Tucumanos E vão falar um pouquinho para a gente desse grupo e também do Festival do Pirão Boa tarde meninos, sejam bem-vindos ao Amazônia Agora Boa tarde querida Então vamos falar dos Tucumanos, quem é que vai falar para mim? O seu Clóvis ou o Denilson? Fica à vontade O Clóvis, o Clóvis vai falar para mim Bem, o Tucumanos está na estrada desde 2006, né? Na verdade, com formação de banda desde 2006 Gravamos o Regional Experimental no mesmo ano, lançamos em 2007 E seguimos aí essa estrada aí Enquistando um público bacana que está sempre aí com a gente E a gente está sempre aí pensando em novos projetos E seguindo em frente aí Gravação do novo trabalho aí Já saiu, né? Só está ficando a gente lançar Temos o Pirão aí E outras e outras E me diz uma coisa O porquê Eu sempre pergunto Porque todas as bandas têm um nome específico, né? E o porquê do nome Tucumanos de vocês? Denilson vai falar para a gente Denilson vai Essa pergunta É uma longa história Mas Tudo gira em torno de um universo dos Tucumanos Onde as pessoas têm cabeça de Tucumã e corpo de gente E o planeta Tucumã E a gente, na verdade, essa viagem vai toda em torno da valorização do produto regional E das muitas utilizações que o Tucumã pode ter, né? Não só como biojoia, mas também como fruto comestível Como o anel de Tucumã Como um instrumento musical percussivo Como a gente utiliza nos nossos shows Utilizava bastante no início da banda Agora está voltando a utilizar Com o ingresso do Pimentel aí no grupo, na percussão E também como um objeto simbólico E bastante representativo De muitos dos valores culturais que nós temos Então a gente especificou o olhar Na verdade, Maurício Pardo Que foi o cara que deu a origem desse nome aí Ele tem todo um estudo voltado para a valorização do produto regional E do turismo na Amazônia E pegou o Tucumã aí como uma base Ah, bacana E são quantos os integrantes do Tucumã? São quantos? Hoje a gente está em quinteto, né? Estamos em quinteto, baixo, guitarra, batera, voz e teclado E já está muito tempo no grupo? Desde o início do grupo? Na verdade, o projeto em si Quando os meninos começaram a pensar no projeto Ele é de 2001, não é não, Denise? É, meados de 2001 Mas a banda nasceu realmente em 2006 E o Clóvis está desde o início É o nosso vocalista oficial e resistente E qual é o estilo musical de vocês? Não tem estilo definido, né? O nome do primeiro trabalho é regional experimental Então a gente já veio com o intuito de experimentar as sonoridades A gente, eu, o Denilson, o próprio Jabá A gente veio de uma cena de rock'n'roll da cidade De outras bandas E aí a gente veio com essa proposta de misturar o rock'n'roll Com estilos musicais brasileiros e estilos do mundo inteiro, né? Que a gente tem acesso, né? Nossos pesquisas musicais E vocês também participam do Pirão, não é isso? Vamos falar um pouquinho do Pirão aqui Que a gente sempre bate nessa técnica Que são vários grupos, né? Daqui da nossa região Que fazem parte do Pirão, desse movimento Fala um pouquinho pra gente, Denilson O Denilson sabe muito bem desse festival Então, não é só um festival, né? O festival é um dos produtos, né? Você falou muito bem É um movimento cultural O Pirão aí já conta com mais de 30 artistas De várias vertentes Não só da música Mas também das artes plásticas Do grafite Do teatro Da poesia Literatura E a cada festival que a gente realiza Sempre na última segunda-feira de cada mês Em um ponto diferente Inicialmente da cidade de Manaus A gente reúne todas essas expressões Em uma grande festa, né? Que é um festival cultural do Pirão Mas o intuito desse movimento É a valorização e divulgação Da arte produzida na Amazônia Em todas as suas vertentes E, na verdade, mais uma tentativa De união das vozes artísticas, né? Porque a gente vive numa região Que o mundo inteiro fala Mas não ouve Então, a gente acredita Que ninguém é melhor Do que todo mundo junto E juntando as vozes A gente fala mais alto Mais bonito E alcança novos horizontes A gente... A nossa pretensão é essa Bacana E como é que está a questão também Dos eventos que vocês estão participando Esse final de semana? Então, esse fim de semana A gente está aí Trabalhando no projeto De lançamento do nosso disco Não só esse fim de semana Mas já há um tempo também E a gente tem algumas... A gente está numa parceria Com a Cabo Crioulo Que vai lançar o disco deles também E é o Afro Regionalizando E os lucumanos estão com o CD aí O Rumo à Via Láctea E a gente está justamente Nessa fase de acabamento do projeto Para já buscar patrocínios E em breve divulgar aí O local de lançamento desse disco E, além disso Nós estamos aí também Nos preparando Para a gravação Que vai acontecer na semana que vem Que é um trabalho muito importante Do documentário, né Clóvis? Eu acho que o Clóvis... Exatamente É documentário francês, né? Baseado no disco clássico Do Jorge Ben Que é o Tauba de Esmeraldas Gravado em 1974 Então foi um disco Que é referência para muitas bandas E até para bandas Fora do Brasil, né? Um disco muito bom Bem trabalhado E esse documentário É voltado Em torno desse disco Tauba de Esmeraldas E esse... É o Vincent Moon, né? Mais o Pierre Barot E o Benjamin Hassat Se não me engano O sobrenome dele São documentaristas Renomados já na Europa, né? E já fizeram um trabalho Na década de 60 Muito importante De aproximação E pesquisa Nas produções brasileiras E levaram isso para a Europa E estourou muito por lá Então como ponto de partida Para essa nova pesquisa Que eles vão fazer agora Estão tomando a base Esse trabalho do Jorge Ben Que é o Tauba de Esmeraldas Que é um... Que tem toda uma história Com a França também Esse disco E aqui eles vão gravar Com a Orquestra de Câmara Do Amazonas Com os Tucumanos E outros trabalhos também Na época da Copa agora Então já semana que vem A gente está gravando E a Europa nos aguarda Acho que a gente está chegando Cada vez mais perto da Europa Bacana Então hoje é quinta-feira Minha gente Sexta-feira está chegando Mas vamos cantar Para o pessoal de casa Qual é a música Que a gente vai cantar Hoje A gente não, vocês Hoje Canta com a gente Beleza, então vamos lá Hoje Me deu vontade De tirar uma onda Os meus contatos Já não tenho mais Me sobe o sangue Me saltam as veias Tem certas coisas Que não sarão nunca O meu desejo Na tua nuca O teu nome guardado Nas minhas falanges Eu vim de longe Não vim à toa Foi quase uma hora No expresso Pensei que eu morasse Bem mais perto Meu bem, eu acho Que eu mereço Uma chance Hoje Li o horóscopo Sem compromisso Você bem sabe Que eu nem curto isso Mas é que hoje Eu ia me dar bem Bem, 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 bem Me dar bem Me dar bem Uh Vem, bem Vem, bem Me dar bem Me dá bem Parabéns, palmas, palmas Já até aprendi o refrão da música Então a gente vai agora para um rápido intervalo Posso pedir para vocês ficarem mais um pouco para a gente cantar depois? Pode, por favor Beleza, então a gente vai para um rápido intervalo Você vai interagir com a nossa produção 92 Código de Manaus 811-4512 A gente volta já já